Na Janssen, temos o compromisso de nos levantarmos todas as manhãs para alcançar o que na noite anterior parecia inimaginável. Temos o compromisso de desbravar novos caminhos por onde outros não ousam seguir. De desvendar e reparar o código da vida. De tratar, interceptar, prevenir e curar. Temos o compromisso de abrir as nossas portas à colaboração e os nossos braços às necessidades de cada paciente para que o que funcione em nossos laboratórios também funcione em suas vidas. Temos a missão de avançar na forma como os medicamentos são produzidos e disponibilizados no mundo. Somos a Janssen, a empresa farmacêutica da Johnson & Johnson. E assumimos nosso compromisso com coragem, com determinação. Combatendo doenças com ciência. Melhorando o acesso com engenhosidade e curando a falta de esperança com paixão. Até que as doenças mais assustadoras do mundo existam apenas nas páginas dos livros de história. Na Janssen, estamos criando um futuro no qual as doenças são parte do passado. A Janssen. A Janssen. A Janssen. Legenda Adriana Zanotto